Seja muito bem-vindo ao Igreja Naspo em Destaque. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa igreja. Este sábado é um dia especial e você sabe disso. Nosso piquenique da família está com um clima ideal para os apaixonados, isso mesmo. Afinal, junho é o tão esperado mês do amor. A partir das 11h30, a fazendinha já estará aberta esperando você e a sua família para uma tarde de descanso entre nós e ele. Todos os sábados, após o primeiro culto, acontece a classe bíblica Novo Caminho, na sala de reuniões, anexa ao hall da igreja. Essa classe é especialmente preparada para recém-batizados, pessoas que estão começando o estudo da Bíblia e convidados. Não deixe de participar, ela com certeza vai agregar muito para a sua caminhada espiritual. Além da classe Novo Caminho, nós também estamos começando as classes de preparação para o batismo da primavera. O pastor Edmur tem visitado todas as crianças, juvenis e adolescentes que têm o desejo de participar dessa cerimônia tão importante ainda neste ano. Se você também possui esse desejo e quer mais informações sobre as classes, converse com ele através deste número que aparece aqui na sua tela. Estamos chegando ao fim da Semana de Evangelismo Jesus Restaurador da Vida, promovida pelo Ministério da Mulher. Mas caso você não tenha conseguido acompanhar todos os cultos, não se preocupe. O conteúdo da semana completo estará disponível no nosso canal no YouTube, Igreja Naspe E.C. Agora para tudo, dá uma olhadinha na sua agenda e me confirma. Se na segunda-feira, dia 6 de junho, às 20 horas, você vai estar livre. Porque aqui no hall da igreja acontecerá um concerto barroco com a Camerato Naspe. Não dá para perder, né? Crianças, fiquem atentas que a Escola Cristã de Férias vai acontecer no próximo mês, dos dias 11 a 16 de julho. O tema deste ano é Vida Selvagem. Teremos muitas atividades, brincadeiras e recriações. Então já vão se preparando que mês que vem será agitado. Você, educador aqui do Naspe, tem um grande desafio, que é integrar o seu conteúdo didático com os ensinamentos bíblicos. E para isso, o NIF, Núcleo de Integração, Fé, Ensino e Aprendizagem, disponibilizou uma série de palestras, em formato de debates e mesa redonda, com o intuito de te auxiliar a alcançar o objetivo da melhor forma. Essas palestras estão disponíveis através do canal no YouTube NIFNEL. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com o professor Francis Lennere, na sala A114 do prédio da faculdade, ouve o e-mail que aparece na sua tela. Você já ouviu falar no Encontro Sul-Americano de Fé e Ciências? Esse ano ele acontecerá na Universidade Peruana Unión, em Lima, Peru. Nós temos uma vaga para você, universitário. Lá você poderá aprofundar os seus conhecimentos sobre biologia marinha e fósseis, com expedição e pesquisa. Seus custos de visita, alimentação e hospedagem serão financiados pelo Geo Science Research Institute, Divisão Sul-Americana, e pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, Unaspe. Para participar do processo seletivo e entender um pouco mais sobre o projeto, acesse esse QR Code que está aqui na sua tela. É uma grande oportunidade. Autoconhecimento é muito importante. Todas as quintas-feiras, no nosso canal no YouTube, você confere o Chai Terapia, uma reflexão rápida que te ajuda a entender melhor os seus pensamentos e emoções. Não deixe de conferir também os nossos outros produtos. Lá você encontra o estudo da lição da Escola Sabatina, louvores especiais, reflexões e cultos, nos sábados e domingos. Acesse youtube.com.br igrejo naspe e aproveite. Recentemente passamos por um período muito delicado e vencemos desafios que pensamos nunca nem mesmo enfrentar. Mas temos caminhado em frente, avante e Deus tem nos levantado e nos feito cada vez mais fortes. Porém, como medida de cuidado àqueles que amamos, que zelamos como família de adoradores, eu peço para que caso você esteja sentindo a sua saúde vacilar ou se a sua idade já é um pouco mais avançada, opte pelo uso de máscaras em ambientes fechados. Isso é um ato de amor, zelo e proteção àqueles que cultuam conosco. Essas foram as notícias deste fim de semana. Até o próximo Igreja Ginásio em Destaque. Tchau, tchau.